Estamos no Parque Aquático Termas da Mata em Cotia Jura nosso canal, divulgue Sejam bem-vindos ao Clube Termas da Mata em Cotia Parque Aquático Ajuda nosso canal aí, divulgue nossos vídeos E deixe o like Termas da Mata Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se vocês gostarem do vídeo, ajudem nosso canal Contribui aí Nosso canal não é monetizado Mas deixe o like, eu recomendo o vídeo Sempre um vídeo novo para vocês verem A suspiro A suspiro Foi Vem aqui Vamos lá Vem aqui Vever Viver Vão, vire Não vire A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música